Mantenha o nosso espírito esportivo, social e cura A gente tem que nos superar, buscar a reabilitação Porque a gente vem com uma fase mais difícil ainda Porque a gente está na zona de rebaixamento Então acho que a gente tem que esquecer nossos problemas E jogar futebol, acho que a gente tem que respeitar isso Mas jogar futebol porque a gente tem qualidade Futebol tem disso, né? Futebol é imprevisivo Você ganha uma, duas partidas, as coisas mudam Mas a gente tem que ganhar, né? Não adianta só ficar na palavra, só falando Porque a gente vai ganhar, vai ganhar e chega nos jogos e não ganha Então acho que a gente tem que deixar de falar um pouco E fazer dentro de campo para que a gente consiga os tantos pontos A gente tem que ganhar, tá? Fique, Fique, Fique